Eu sei chata e te falar da lata Hoje eu sou ingrata e tenho um coração Chega aí minha raqueira Por isso tudo da fora Pra quem vai embora Pra quem olhe pra mim Se você não me ama Que gole é o meu drama E só vem na cama Você não vai pra mim Ai! Arrocha aí minha raqueira E aí Eu não me quero, vou procurar, não sei quem me quer Se curar, mas eu chorar, não é pra se chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem deu tanta alegria, que já fiz feliz um dia Hoje cantem poesia